JEPA 3, já ouviu falar dessa ação? Se não ouviu, está no lugar certo, vamos comentar de uma ação do setor de energia elétrica. Este vídeo está sendo feito a pedido de um inscrito, se você tiver sugestões, comenta aqui embaixo, deixa sugestão, clica no joinha, se inscreva no canal se não é inscrito e se você quiser investir e não sabe como começar, seus problemas se acabaram porque temos um curso para iniciante e o link está nos comentários aqui embaixo ou na descrição do vídeo. JEPA 3 é uma ação do setor de energia elétrica, vamos dar uma olhada nos fundamentos para te ajudar a escolher as melhores ações para compor a sua carteira. Vamos ver então quem é essa JEPA 3. Rio Paranapanema Energia, JEPA 3. A Rio Paranapanema Energia SA é uma empresa de geração de energia elétrica, lembra que temos geração, distribuição e transmissão de energia elétrica? Essa aqui é uma empresa que gera energia elétrica. Ela opera e administra 10 usinas hidrelétricas, 8 delas estão ao longo do rio Paranapanema, que dá o nome da ação, entre os estados de São Paulo e Paraná. Também opera duas pequenas centrais elétricas, localizado no rio Sapucaí Mirim, em São Paulo. As operações contam com 2.274 megawatts de capacidade total instalada. Bastante, né? Bastante mesmo. A empresa é controlada majoritariamente pelo grupo Chinatree George's Corporation, ou seja, um grupo chinês está controlando. Subsidiária da CTG Corporation, criado em 1993, o grupo chinês desenvolveu, opera a maior hidrelétrica do mundo. Três gargantas no rio Yantzen, na China. Então, veja que estamos falando aqui de um grupo chinês. A primeira usina hidrelétrica do rio Paranapanema foi criada em Salto Grande, cuja construção começou em 1951. Eu não era nascido ainda. No ano de 1953 foi criada a Ucelpa. Então, veja que é uma ação... Bastante tempo no mercado, né? Eu sempre recomendo aqui que você pegue empresas centenárias, empresas perenes, e aqui é um exemplo de empresa perene. Energia elétrica é perene, a gente precisa de energia elétrica. Então, aqui é uma empresa do setor perene. Agora, a gente vai dar uma olhadinha nos fundamentos desta empresa para ver se tem bons fundamentos, se o preço está atrativo e se paga dividendos. Beleza! Olha só, então. JEPA 3, Rio Paranapanema, custando hoje R$42,00. R$42,00 não está tão barato, assim comparado a outras ações que custam menos, né? Tem ação de R$20,00, tem ação de R$30,00. Aí, ela teve uma valorização de 5,55% nos últimos 12 meses, ou seja, está lucrativa. Dividend yield está bom, acima de 6, 7,90. Bem, beleza! Não há aqui dados de cotação nesse período. Então, veja que está sem aparecer a cotação nesse período. É uma ação ordinária, com bastante liquidez. Não temos a informação do Tagalong. Então, liquidez está tranquila também, R$53,00. Os indicadores de JEPA 3. PL de 13, está razoável esse PL, 13. Um ROE acima de 15, também está bom. Excelente, aqui um ROE acima de 15. E vamos ver se ela paga dividendos? Vamos ver os dividendos. Olha só, em 2020, pagou R$1,32. Está bom esse dividendo, gente. A empresa que paga R$1,00 de dividendos é muito bom. 2019, pagou juros sobre capital próprio, R$0,72. Também está bom. 2019, pagou mais R$1,27 de dividendos. Está excelente. Pagou mais dividendos de R$1,28. Pagou juros sobre capital próprio de R$0,78. Então, pagou no mês 3, no mês 6, no mês 12. Então, pagou 3 vezes. Dá para entender aqui que a cada 3 meses, ela distribui dividendos. Sendo que 2 vezes foi dividendos e 1 vez foi juros sobre capital próprio. Então, está bem atrativo aqui os dividendos. Se ela se manter nessa quantidade de dividendos, é uma empresa aprovada por mim. Se continuar com essa quantidade de dividendos que está pagando. A Rio Paranapanema, ela tem um flip float baixo. Infelizmente, aqui o flip float está pouco. Então, não é tão atrativo assim. E empresas relacionadas. É a Celpe, Engie, Electro, Neo Energia. Então, aqui dentro do setor de energia elétrica, tem essas aqui também para a gente dar uma comparada e a gente dar uma olhada. A Engie, eu tenho na carteira. Gosto muito da Engie. A receita líquida desta ação é 1,4 milhões, 1,3 em 2019, 1,3 em 2018, 1,4 em 2017 e 1,3 em 2013. Está se mantendo estável. Aqui tem uma valorização de 9,63%. Está legal isso aqui. Vamos comparar essa ação, a GEPA 3, com a Neo Energia. Vamos dar uma olhada na Neo Energia. Olha só, a Neo Energia já está com preço, vamos dizer, pela metade da outra. Neo 3, custando R$19,16. Aqui temos um gráfico dos últimos anos. Vamos dar uma olhada. Olha só, aqui custava R$27,00, caiu em 2020, bateu um fundo aqui embaixo, bem aqui. R$16,00, R$15,48, começou a subir, bateu aqui R$21,00 e agora sendo negociada na casa de R$19,00. Esta daqui já tem um tag along de 100%, legal, bastante liquidez. O PL está menor do que a outra, então está mais legal. Um ROE de 11%, ROE está bom. O ideal é que fosse acima de R$15,00, mas dentro da ideia é legal. Dividend Yield dela, vamos ver lá em cima o Dividend Yield. É baixo, R$2,13,00, ideal é acima de R$6,00. Neo Energia, ela costuma pagar juros sob capital próprio, pagou R$0,22,00 em 2020, mês 12, está previsto o pagamento. Aqui, R$26,00 do 3,00 pagou R$0,17,00, em 2019 pagou duas vezes, R$0,29,00 e R$0,27,00. Pelo preço da ação também está bom aqui os pagamentos de dividendos, pelo que dá para entender vai pagar duas vezes por ano. A Neo Energia está relacionada com a Copel, Copel lá do Paraná, excelente empresa. A Celpa, Concerne, estão aí. Essa daqui já tem mais flip float, 18,63%, setor de energia elétrica. Mais ações então para você do setor de energia elétrica. Eu sempre gosto de investir nos setores bancários e setor de energia elétrica. Meu papel aqui é te apresentar os ativos, a gente troca ideia, a gente comenta. Vídeos de caráter educacional, não faço recomendação, mas te ajudo a escolher e montar a sua carteira para receber dividendos. Hashtag BoraGanharDividendos, comenta aí, hashtag BoraGanharDividendos. E eu te vejo no próximo vídeo.